A abertura de sacola, ó, que é esse aqui, 4 estações, né? Vem tudo misturado, é 4 estações, Hiroshima, vem a nota fiscal, olha, de tudo, aqui, tá? Vem o pedido, olha aqui, faqueiro, tramontina, que é pedido de cliente, ó. É bem boa, as talheres, o cabinho é preto, olha, gostei, bonita, né? Tem também, ela pediu, esse joguinho de forma, ó, ó, que bonita, bem resistente, ó, cheio, né? Daquelas formas fininhas, que entorca tudo, é uma forma que tem material bem bom, viu? Vem, deixa eu ver quantas formas que tem, uma, duas, três, uma, duas, três formas, olha, tem três formas de vários tamanhos diferentes, tá bom? Achei que é bem, assim, reforçadinho, né? Veio também esse copo aqui, ó, esse copo de fazer, ó, dosador multi, ele é rosinho, ó, rosinho ele é... Bem bonito, ó, peraí, não dá pra ver, não dá pra abrir. Eu vou abrir porque é pra ver se não tem nenhum defeito, depois eu coloco num saquinho bem top, né, pra ela. Ó, bem bonita, ó, bem bonita, esse aqui é do... Ah, é daquele catálogo só de utilidades, tá? Ele é da Hiroshima. Esse aqui é da Abelha Rainha, ó, que é aquele sabonete maravilhoso, que ele controla odores, bloqueador de odores, ele é muito bom, sabe? É, que mais, meus amigos? Veio também essa sacolinha separada, da Hiroshima, né? Que veio demaquilante bifásico, rosa mosqueta, 100ml, vou experimentar, vou fazer uma resenha detalhada pra vocês, pra ver se tira, assim, essa maquiagem bem... Que é ruim de tirar, sabe? Que nem em pó ou estei. Vou fazer, vou até deixar na minha penteadeira aqui, já, né? Aí peguei esse brinquinho, eu achei que esse brinquinho, ele fosse parecido com aqueles brinquinhos... Que é bem, é assim, tipo, rarcafe, daí peguei. É mesmo, ó, ele é parecido, mas faz, ó. É, ele é pequeno, mas é, ó, parecido com... É brinco fantástico o nome dele. Vou abrir aqui, pra vocês verem. Deixa eu ver, deixa eu ver... É da Lark, esse aqui. Ai, que bonitinho, my friends, eu gostei, ó. Brinco fantástico, eu achei fofinho demais. Uma graça eles, ó. Eles ficam assim na orelha. Eu gosto da Lark, dura, sabe? Pra mim, eu não sou de ficar sujando a bijuteria, sabe? Não tomo banho com a bijuteria, e aí, ela é semi-joia, na verdade. Aí, fica bonitinho. Olha, gostei. Peraí. Olha o jeito que fica, uma graça, my friends. Ó, já coloquei pra vocês verem. Amei, bem bonito. Vou usar muito esse daqui, porque quando eu gosto de uma coisa, eu uso bastante, sabe? Tava usando muito de gota, mas perdi. Não sei onde que eu coloquei o bendito. Tô procurando ele, sabe? Agora, vou começar a usar esse aqui. Mas, não vou colocar tudo, senão vai demorar muito e vai ficar enorme esse vídeo aqui. Então, vou deixar aqui, tá? Pra continuação, peguei essa panela que limpa, sabe? Vou contar pra vocês se ela limpa bem as semi-joias, tá? Eu paguei nela, acho que sei ver pouco nela, se eu não me engano. Daí, veio vários catálogos, mas meu filho pegou, my friends. Meu filho é fofo. Veio da Jequiti, olha que bonita a capa, aquela moça lá, ó. Super legal, achei bonito. E veio também esses dois pedidos de cliente, que é batom, né? Ela pediu o mate, elas mate na cor... Vermelho luxo, olha o vermelho bem bonito, olha. E outro pediu na cor rosa dos sonhos, ó. É um rosa bem clarinho, bem assim, baby, baby, barbie, sabe, ó. Maigo e barbie. Rosa dos sonhos e vermelho luxo. Então, foram esses, Mãe Friends, os pedidos dos clientes e o meu, né? Que foi esse brinquinho fofinho aqui que eu já mostrei pra vocês. Então, é isso. Beijos, fiquem com Deus, tá? E aí, vou fazer pra vocês a resenha desses dois que eu peguei, ó. Que é o demaquilante bifásico com óleo de rosa mosqueta, né? Pra mim ver se ele tira bastante essas máscaras bem pesadonas, sabe? E peguei a flanelinha também. Eu vou mostrar limpando as minhas semi-joias da Hiroshima. Pra vocês verem se ela vai facilitar, né? Assim, na limpeza, tudo. Beijos, até outro vídeo. Tchau! Até outro vídeo, beijos! Tchau!